Bom, como eu disse nos destaques do nosso programa, se você começou a nos acompanhar agora, nós estamos em uma época do ano que o combate à violência contra a pessoa idosa ganha evidência em todo o país. E aqui no estado do Maranhão, algumas operações estão sendo desenvolvidas pra chegar a pessoas que maltratam idosos. Gente, mais de 100 inquéritos foram abertos. Eu vou chamar a Valéria Cristina, que tá aqui com a gente mais uma vez. Valéria, o número é altíssimo. E ele ainda pode ser maior, não é, se tiverem mais denúncias. Bom dia, Mônica. Bom dia pra quem nos acompanha. É isso mesmo, Mônica. Mais de 100 casos que estão sendo investigados só no Maranhão. Isso de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que por meio da Delegacia do Idoso investiga esses casos de violência no Maranhão. São 108 casos que estão sendo investigados de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e também da Delegacia de Proteção ao Idoso. Isso só no Maranhão. E segundo informações da polícia, 190 denúncias foram feitas, 137 delas com medidas de proteção com urgência. A operação ocorre em todo o país. Mas a gente traz esses destaques, esses números, aqui do Maranhão que estão sendo investigados. Essa operação foi deflagrada justamente pelo grande número de denúncias de abusos contra o idoso e, portanto, tem como objetivo combater esse tipo de violência. Gente, essa imagem que você está vendo, por exemplo, foi divulgada pela própria Polícia Civil em um dos momentos de abordagem. Esses são profissionais a serviço do Estado fazendo essa fiscalização, essa vigilância que é tão necessária. O combate a crimes contra a pessoa idosa passa pelo combate a vários outros crimes. A Valéria falou agora sobre medida protetiva, que é um termo que a gente fala muito e escuta muito quando se fala de combate à violência contra a mulher, não é? Pois é, e os idosos também podem ter medidas protetivas contra pessoas que as maltratem. Por exemplo, infelizmente, grande parte desses maus tratos vem de familiares, vem de filhos, de netos, de parentes muito próximos. Então, existe o Conselho da Pessoa Idosa nos principais municípios do Estado do Maranhão. A Polícia Civil faz esse tipo de investigação. A Polícia Militar também é um contato direto por meio do 190 que se pode ligar e buscar ajuda e é combate a todo tipo de violência contra a pessoa idosa. Desde a financeira até a física, passando pela psicológica. Sabe aquele ato de pegar o cartão do idoso e não deixá-lo ter acesso ao seu próprio dinheiro do seguro social? Pois isso é crime também, não pode acontecer. Então, são campanhas muito necessárias, muito importantes e que sempre vão ter espaço aqui no Jornal Mais Maranhão, principalmente diante de números tão altos como esses que a gente acabou de trazer. Jornal Mais Maranhão, notícias com credibilidade e equipe competente. Siga o nosso Instagram.